Eu não quero excusa e não me peito o fato Anzi sono soddisfatto em te, não c'ho creduto mai E não me prostro, ao máximo ti aspeto no impiedi Dimmi almeno se ci vedi em te, não c'ho creduto mai E dove é o teu re, mas que é o teu Dio Que burfo modo que hai, di dirmi addio Potessi mai, parlarti un po' di me, a modo mio Un signore, anch'io Tutti tristi, pettinati allo spettacolo Si replica il cenacolo, non c'ho creduto mai E all'appello, tutti in fila per lasciarsi giudicare Per pagare, non c'ho creduto mai Dove é o teu re, mas que é o teu Dio Che burfo modo que hai, di dirmi addio Io potessi mai, parlarti un po' di me, a modo mio Un signore, anch'io Grazie 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 Obrigado, obrigado.